Buracos espalhados pelas ruas de São Carlos continuam revoltando motoristas e os moradores, é claro. Então vamos para lá ao vivo, a macro região integrada em tempo real. Onde você está hoje, Murilo? Olá, André, boa tarde. Eu estou aqui na Vila Conceição, na rua Joaquim Antônio Zantucci, né? Um bairro aqui um pouco afastado da cidade de São Carlos, também quase última rua deste bairro. E este local que eu estou também é uma ladeira, o que deixa a situação muito perigosa aqui, com essa quantidade de buracos que nós encontramos por aqui. E eu vou conversar com a moradora Eliane, ela mora aqui neste local há 22 anos e esta é a pior situação que ela presencia aqui, residindo neste local. É isso mesmo, Eliane, a situação aqui está terrível para vocês, né? Boa tarde. Está mesmo. Aqui cada vez que chove, é um buraco que abre, carro não desce, carro não sobe, pedra bate no portão. Às vezes a gente está até dentro de casa, às vezes pensa que alguma coisa, pedra batendo no portão e não tem nem como. Na frente da minha casa a gente tem que estar enfiando pedra, entendeu? É pedra, é tijolo, é tudo que aparece a gente vai enfiando ali para poder tampar o buraco. Porque na frente da minha casa é o pior buraco que tinha ainda esta semana o moço tampouco o cimento. Aí pega a pedra de lá de cima e traz e joga aqui. Aí os carros passam, tiram, não tem condições de ficar. A gente foi esquecido aqui nesse pedaço, né? É isso mesmo que vocês moradores aqui se sentem, então? Esquecidos? É, esquecidos, né? Porque quem vê que a gente não paga imposto, né? Não paga nada, né? É tudo de graça aqui. Então por isso que esqueceram desse bairro, né? Porque já foi feito, chamamos a IPTV, já fizemos abaixo do assinado, mas ninguém fez nada, né? E agora é o Jornal da Clube que está aqui presente neste local aqui para cobrar vocês moradores, tentar ajudar vocês aqui para essa situação como um todo se resolver. E como a senhora um pouco disse também, os buracos aqui foram tampados com cimentos para resolver, né? É, porque ninguém está mentindo, você está vendo, né? Como que está isso aqui, né? É de cima para baixo, dali para baixo é capiaro lá embaixo, aqui em cima não. Só porque vão fazer casa lá em cima. Então quer dizer que aqui não precisa? Eu acho que é um desaforo isso para a gente também, né? O prefeitura então precisa passar por aqui, né? Lógico, né? Porque do mesmo jeito que ele passa pelos outros bairros, aqui também tem que passar, né? Não sei se vocês concordam comigo, né? Porque a gente aqui também paga as coisas, né? Claro, o Jornal da Clube concorda com a senhora também. É claro que a gente vai tentar resolver essa situação triste aqui para os moradores, André. É, assino embaixo e digo que concordo também com a moradora, até porque o imposto chega em dia, não é? Mas aí você não tem o serviço necessário. Atrasa o imposto para ver, vai pagar juros e vai receber cobrança em casa, mas não tem o serviço bem feito aí. A prefeitura falou o que sobre essa situação, Murilo? Desta vez, André, a prefeitura deu uma resposta, sim, para o Jornal da Clube que disse que estaria aqui presente com os moradores mostrando toda essa situação. Eles informaram que ainda esta semana uma equipe vai passar aqui no local para avaliar toda essa situação e ver o que precisa ser feito aqui na Vila Conceição, André. E nós vamos continuar acompanhando, é claro. Obrigado, Murilo, pelas suas informações. Até daqui a pouco.